Você me abraça e a gente... É a voz É a voz É a voz Pra ir com ninguém É uma voz É uma voz É uma voz Que me ama Que me ama Que me ama Viu? Viu? Olha quem tá aqui Essa voz não tem por ser 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 Se quiser conversar, eu vou sentar O que sei que tudo isso parte Você me abraça e a gente me ama Eu não posso ficar em conta de mim O amor fazer bem me amada Porque tudo que o homem precisa Eu não posso ficar em conta de mim O que sei que tudo isso parte Você me abraça e a gente se ama Eu não posso ficar em conta de mim O amor fazer bem me amada Mas tudo que você falava Quanto é que isso tem que chegar Quando eu pego em conta de mim Que tudo isso foi? Por um tempo eu perdi É difícil, é difícil Porque você me abraça e a gente se ama Tido que você me abraça e a gente se ama Eu não posso ficar em conta de mim Eu não posso ficar em conta de mim Quando eu pego em conta de mim Talvez Jesus se levou no caminho E seu lado não seja tão sombrio Agora existe com você Sem nada do que Agora existe com você Pergunte já E agora o que não Regula-se E quando você também E eu não sei também E não assim E foi A захватa Que isso também E eu não me lembro Que isso também E eu não me lembro Eu não me lembro Batei, batei Jogos que senti um pouco em 2013 Fala, batai, batai E aqui o pão te roubou Onde tá vamos a minha jornada E aqui o pão no meio Já nos tem evidências Mas agora nós 방amos Me agressiva como você quer O seu chaco termino Acabou ter distância Se tá afinada do medo Se ficar pagando Eu tava acabando Eu nunca tirava de clã e soltava procurar De galagão, palma, palma, palma No chão, quando isso foi ilusão Eu tô nesse tempo, eu vejo em vão É difícil seguir a gente lá Eu não estou, ele não deixa não Se quase morro, eu não tenho medo Só na vida Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu tento na rua, eu tento na rua Eu não consigo dizer nada Lindo que adeus Talvez a gente se perdeu no caminho Mesmo do seu lado, eu não tenho medo Agora a gente não consegue se sentar Melhor eu brincar Melhor eu brincar Melhor eu brincar Melhor assim Melhor assim Amém.